Música O quarto encontro de cipeiros e profissionais do SESMET do setor químico de Arasatuba e região, promovido pelo Sindalco, reuniu cerca de 80 pessoas. Ao longo do dia, eles discutiram ações para eliminar riscos à saúde dos trabalhadores. Nós estamos aí com praticamente 20 unidades participando. Nós temos companheiro aqui de uma distensão de base até de 150 quilômetros pessoal da usina Paraná. Cada ano que passa, a participação aumenta, o pessoal participa dessas reuniões. Além dessas, nós também fazemos em Praia Grande, junto com a federação, e nós somos filiados. Um ano fazemos aqui, um outro ano fazemos em Praia Grande. Algumas autoridades também participaram da reunião e destacaram a importância do evento. A coordenadora de tecnologia da informação da UDOP, Rosângela Bombonato, disse que a entidade também trabalha para que as usinas recebam informações sobre as ações de segurança. O presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, Sérgio Luiz Leite, explicou que a FECINFAR apoia o evento como forma de conscientizar o empregador e, assim, diminuir o número de acidentes. A iniciativa do sindicato aqui da região de Aracatuba, do Sindetanol, ela é extremamente importante, porque ela, além de preocupar com o dia a dia do trabalhador, na questão salarial, ela preocupa também com a saúde do trabalhador, voltada principalmente para a prevenção de acidente de trabalho, que ainda, infelizmente, no Brasil e no nosso setor, nós temos índices ainda alarmantes, ainda muito grandes de acidentes do trabalho, muitos deles fatais. Entre os temas discutidos no encontro, estava a norma regulamentadora 13, sobre caldeiras, vasos de pressão e tubulações, números de acidentes de trabalho no setor químico e a necessidade de implantar um plano de ações de segurança nos ambientes de trabalho. O contexto do mundo do trabalho, as relações de trabalho, todo o processo de trabalho, também sofreu uma grande mudança e as normas têm que se adequar a essas mudanças. Por isso que ela não pode ser encarada como algo engessado, como uma ferramenta simplesmente de cumprir para fugir do fiscal. Ela tem que ser encarada como subsídios para a implementação de uma política e de uma cultura de segurança no trabalho.